Música Hoje o Bar Ziba Americano te trouxe para mais um clássico carioca O Bar Belmonte aqui no Flamengo onde tudo começou O bar que foi inaugurado em 1952 e foi recém comprado em 2002 pelo ex-garçom Antônio Rodrigues Fez com que o que já era um sucesso virasse um clássico carioca Então a gente veio conferir o que tem de tanto especial nesse lugar para além do tempo que ele tem de funcionamento Eu sei que já tem uma cerveja gelada, mas vamos conferir as famosas empadas abertas também Música Mas antes de provar qualquer coisa vamos molhar as palavras também né Não consegui chamar não Que mesa linda Eu sei que parece meio óbvio né Tipo o conceito da empada aberta Mas eu ainda não tinha comido E cara que diferente É muito diferente Parece que só tem... não parece Só tem o recheio Então quem... é bom para quem fica reclamando Ai empada não vem recheio, tal coisa não vem recheio, brilho não vem recheio Isso é só recheio pô Não tem nem como reclamar E eu... esse daqui é um... é clássico para mim Sabe? Tipo assim... surpreende todo mundo Vou começar pelo que eu ainda não provei né E o clássico do botiquim né Desse botiquim do Belmonte que é a empada aberta Vou pegar aqui na mão mesmo né Trouxer o talher, mas eu vou pegar aqui na mãozinha mesmo Música Ah, eu já ia esquecendo Carne seca com queijo e camarão com queijo E siri, porra, olha aí E de siri com queijo Música Música Cara, mas é isso É muito fresco, sabe? E olha o tamanho do recheio Isso aqui é enorme pô É um absurdo isso Nunca comi uma empada tão grande Não sei nem como é que eu vou comer o restante Agora de carne seca com queijo Que lindo E tem a massa aqui embaixo, ó Pra ver Então é... Cara, é muito diferente E é puro recheio, sabe? Vamos lá né É só o recheio O recheio é muito gostoso Ainda tem a massa aqui Pra dar um crocante, sabe? Pra dar uma diferença de textura Um negócio que é impossível comer empada sem se esfarelar né E o queijo faz total diferença também É muito bem servido Muito, muito, muito bem servido mesmo Olha o tamanho disso Impressionante pô E por último, não menos importante O nosso caldinho de gengibre Pra quem gosta de gengibre Isso daqui é um prato cheio Literalmente porque é muito grande Vamos começar chuchando né Aquele com camarão também Cara, isso é impossível de fazer mal Impossível Eu vou até Colocar um pouquinho de mão Vou tentar mostrar pra vocês aqui o camarão Pra quem tá falando Tá pensando aí Ah Só é o caldinho Camarão tá onde? Cara Tá absurdo esse camarão É um caldinho Mas ele é servido Bem servido Eu sei que o clássico São as empadas Mas esse daqui É o meu clássico Do Belmonte Aqui do Flamengo E eu amo essa cultura do chuchá Cara Eu Eu acho que é a cara do botiquinho Sabe? Durante as minhas pesquisas Eu também fiquei sabendo Uma coisa super interessante O Antônio Rodrigues Que é proprietário Aqui de todas as filiais Do Belmonte Ele também é proprietário De três botiquins Que são muito famosos E muito clássicos No Rio de Janeiro São eles o Cervantes O Amarelinho E o Nova Capela E vamos para a nossa Tradicional classificação Que vocês estão ligados já né Sobre a comida O cardápio é bem extenso Ele conta com porções Tanto pra dois Quatro pessoas Ou individuais Tem uma feijoada Que é famosíssima aqui também Sobre a bebida Eles também tem várias opções De caipirinha De drink E de destilados também Se você quiser tomar Aquela dosezinha E o chope nem se fala né Temos tanto a tulipa Quanto a caldeireta E o preço A empada Apesar de ter esse valor Um pouquinho elevado Pô Nem tem como discutir né Ela é uma empada Muito diferenciada E cara É pelo menos o triplo Do tamanho De uma empada comum E cara O ambiente Como a gente está aqui Na praia do Flamengo Pertinho do Aterro É muito comum Que as pessoas venham aqui depois Mas também né Estamos aqui a noite Num happy hour né Então super se encaixa também Então eu diria que É tanto pro almoço Quanto pro final de semana Quanto pro happy hour E é isso pessoal Vamos ficando por aqui Como vocês estão vendo Ainda tem muita coisa Pra comer Eu ainda preciso ir pro próximo bar E nos encontramos Pelos botequins da vida A l Via A Lua A Lua A Lua Legenda Adriana Zanotto